Fala aí galera, aqui é o Tiz trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um vídeo de Warface E bom galera, hoje eu trago o vídeo da Sheitech No novo mapa África do modo Hunt Que veio na última atualização Bom galera, eu vou dar aquele printzinho aqui pra ficar de thumbnail né, rapidinho Beleza, thumbnail tá feita E vamos lá então, tentar pegar uns presuntos aqui, uns meliante Eu não conheço muito bem o mapa ainda Então vamos tentar jogar ligado aqui pra não morrer né Hum, mataram Mataram não Nossa cara, morri pro cara no bem, tá dando umas travadinhas Mas é porque essa aqui é a primeira partida do dia Mas vamos lá, tem 5 minutos pra gente pegar uns presuntão aqui Deixa eu subir aqui na Nas ruínas do mapa da África aqui Ficar sempre esperto nas costas porque Geralmente a gente morre nas costas Esse cara me viu véi Tô com medo de dar a cara Vamos sair aqui porque tinha um outro nas minhas costas, se não me engano Ó, o maluco é bom Vamos voltar aqui porque parecia que tinha um cara nas minhas costas, velho Hum, tomei Tá com a nova arma aí, a mata-pombo né Vamos lá Caraca véi Tem uns pauzão aqui ó Delícia cara Deixa eu ver se não tem meliante pra cá Não trave jogo Vamos na moralzinha Ó, o bom quando cai essa bazuca aqui é porque ele espota todos os meliantes que estão em volta né Ali por perto Então já deu pra ter uma noção que tem bastante negro pra cá já Vamos ruxar aqui e tentar sair do zero Começou morrendo Ficar esperto que os caras sempre botam a clay aqui ó Vou botar aqui também Tem 4 minutos Tem uma tagzinha ali E um meliante lá longe Esse trator me fudeu Pegamos a menininha que tava aqui Eu só não vou pegar essa tag porque tem um outro sniper ali Ele quase me pegou Peguei ele, vou pegar essa tag aqui Vou tentar pegar a da menininha ali primeiro Caso eu não morra né Porque eu acho bem difícil que eu acho que eu vou morrer Eu pego do cara Vamos lá Ih, o cara morreu Putz, nas minhas costas também O nome do cara é seu pai Vamos lá Cara, eu fico perdidão nesse mapa aqui Ah, ali é onde eu tava Os pauzão ali delícia Então vamos pra cá Ah, ali tem uma tag Tomou Tomou na jabiraca Humiliante aqui Vamos tentar pegar essa outra tag aqui também Ah, os caras é foda Eles matam Eles ficam marcando as tags Tá ligado? Eles não Não tentam pegar a tag depois Eles querem pegar a kill Mas essa tag aqui ó Eu vou pegar Tô nem vendo Tô nem vendo Beleza Vamos ruxar aqui pela direita Porque eu acho que tem meliante ali Não sei O Bob Marley apareceu aqui Fica meio difícil de De ver presunto longe Ah, era médico Velho Quase que eu morri Tirou um pouquinho da minha life Ficar sempre esperto nas costas Dois minutos Vamos ver o que a gente consegue Nesses dois minutinhos aqui Pegamos outro presuntão lá embaixo Ai, tem mais um Pegamos também Quase que eu morri Tem mais um aqui embaixo Eu vou finalizar na pistolinha Com a nova pistola, né Pegar mais um killzinho com ela E o cara tá com a mata pombo Ah não Nas costas, Berg Hum Bobeei, velho Nem escutei o cara ali Vamos ruxar aqui Que tá explotando o mapa ali Os meliante Tem vagabundo pra cá Vamos ruxando aqui Cara, essa pistolinha é muito boa Eu aconselho vocês Tentar matar o cara De uma curta distância Ela não é muito bom de longe não O cara não tem mira Sei lá, cara Eu achei ela melhor de pertinho A mata muito rápida de perto Tá, não tem cara atrás aqui Ah, a bazuca ali, mano Nossa, a bazuca tá me explotando pra caralho Agora que eu lembrei Pegar o cara aqui Que ele não olha o minimapa, né O minimapa é de enfeite agora ali Hum, tem um cara ali Será que ele vai vir pra cá Ou ele vai pra lá Morreu Morreu quer dizer que tem cara vindo Errei o tiro no meliante Ó, nova pistolinha Falando de perto A bichinha É muito forte, cara Ai, tô meio tiro nas costas Levei o meliante 40 segundos Vou pegar a tag aqui dele também Ficar esperto nos cantos Que eu tinha visto outra tag aqui, ó Vou pegar aqui também, né Deixaram pro pai A gente pega Tem um cara ali Ih, rapaz Aqui é sniper Tirador de elite Vamos pegar a tag desse malandrão aqui também E vamos rushar aqui pra cima Agora tem duas balas Ai, não mata eu não Não mata eu não Eu mato você 9 segundos Pegamos 250 Ah, peguei Pegamos Pegamos insignia ali Só peguei agora Pra vocês terem uma noção Como eu jogo muito o modo hunt, né Ih, tinha o meliante aqui na frente Mas acabou, galera 12 barra 5 Tivemos só 6 minutos de gameplay Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa nos comentários também Se você quer que eu traga Uma gameplay Só da pistolinha nova A Walter P99 Acho que é assim Então é isso, então Ó, fizemos uma arcade É, tá bom Que o streak ele de 5 também Não foi o maior Porque o meliante ali A como fez 8 Mas é isso Um beijo, abraço e fui Valeu, tamo junto Já já é patente 70, hein, moleque Fechou